Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome, pô Pedro Sampaio Vai! Pedro Sampaio Aí! Vai! Pedro Sampaio Vai! Começou, 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 começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Pedro Sampaio Vai colar sua bunda no chão Chão Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome, pô Pedro Sampaio Vai! Pedro Sampaio Aí! Vai! Começou, 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 começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Peso Sampaio Peso Sampaio Vai colar sua bunda no chão Então, 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 então Peso Sampaio Peso Sampaio Peso Sampaio Peso Sampaio O que é isso?